Fala aí pessoal, vamos começar mais um torneio de pokémon, que na verdade é um campeonato de pokémon que a nintendo está organizando, campeonato oficial, que é batalha das lendas, isso um torneio onde você pode usar pokémons lendários, por isso que tem esse nome, você pode usar no máximo dois pokémons lendários, mas já está valendo, seria interessante um torneio onde você só pudesse usar pokémons lendários, mas não tem, fazer o que? E vamos pegar nosso próximo oponente, da Inglaterra, vamos dar uma surra nele, ou tentar pelo menos, boa seleção que ele tem, esse aí que vocês estão vendo na tela é o do oponente, E até posso imaginar do que ele vai, eu vou contra-atacar, ele não tem nenhum lendário, não sei porquê, talvez ele está meio desavisado, ou ele acha que ele é o bonzão que pode ganhar sem lendário, bom, Eu não sou trouxa nem nada, eu vou com os meus lendários, porque é um torneio de lendários, e é a única chance que eu vou poder usar eles de maneira competitiva, então eu não vou dar uma de santão não, e falar, ah, eu só vou com, se o cara tiver lendário, eu não vou com lendário, não, a minha chance de usar meus lendários, eu tenho que aproveitar, Vamos lá, dá um ajuste aqui na câmera, opa, aí melhorou, melhorou um pouquinho, Hum, ele recolheu, né, é, putz, vagabundo, Não, uia, Iria deixar do Tiranitar, Vamos ver, Tá, aqui vai ser meio arriscado usar um Surf, Hum, Ah, mas que se dane, vai Surf mesmo, Droga, Como é que o Tiranitar dele pode ser mais rápido que todo mundo aqui? Droga, sabia que isso ia poder acontecer, Droga, sabia que isso ia poder acontecer, Podia não ter usado o Surf, mas de qualquer jeito, ele ia detonar o meu, meu, meu Agiflash, Podia não ter usado o Surf, mas de qualquer jeito, ele ia detonar o meu, meu Agiflash, Vamos de Dark Void, Vamos de Dark Void, E, Vamos de Dark Void, Vamos de Dark Void, Um ataque aqui em área seria bom, O Tiranitar dele é muito rápido, Que droga Por ser um tiranitar, né Droga, eu não gostei do Gengar Tchau Tchau Agora é hora de usar a cabeça, hein? Se eu mandar os pokémon deles tentarem ir no Dark Void... Pode ser que eu tenha uma chance de vencer. Por outro lado... O Dark Void tem pouca mira, então vou no mais seguro dessa vez. Eu não sei porque que ele fez isso. Ele poderia ter feito o contrário, teria sido melhor para ele. Bom... Vamos lá, Dark Kai. Agora ferrou, hein? Droga... De humilhação, logo agora que eu tô gravando eu vou começar a perder. É... Mas tudo bem. Foi por pouco. Não vou gravar esse vídeo porque eu já tô gravando... Outro... Por que eu vou querer esse vídeo, hein? Uh. Um pouquinho... Um pouquinho... Hum... Então... Thred 다 ganhidade, ficando alta... Deze, você falou dele. Até que eu gosto de ter um pouco. Tú. Que grande... Ô, né? Que grande... Valsor da p신у... woulda ser o nome? Eu te amo. Vamos lá, esse cara também só tem um lendário, vou inverter a jogada dessa vez. Só esperando ele pegar, os pokémons dele, deve estar pensando cuidadosamente, não sei por que de acho que ele vai pegar as evoluções do Eevee em um torneio onde se usa lendário, mas acho que ele deve ser confiante demais, não é? Combinação perigosa ele. Sorte que eu tenho vantagem, mas... Tem vantagem sobre ele, mas vamos ver o que acontece. Engraçado como ninguém usa Mewtwo X, só Y. Não! Olha, resistiu ainda. Darkai é bom de defesa, hein? Será que eu treinei ele em agressão? O HP, né? Não conseguiu ainda vencer o Mewtwo, mas que merda. Porra, a defesa dele é pior ainda que a minha. Olha... Que estranho, ele tirou tanto dessa vez o Dragonite, foi crítico. Vamos botar o Egito do Oeste na parada, perfeito. Vamos lá, tem que ganhar essa só para ficar bonito no vídeo, apesar que a qualidade da câmera não é muito boa não. Eu me pergunto quanto deve custar aquele cabo que eles usam nos torneios oficiais de Pokémon? Será que é caro? Vamos lá cara, já fiz meu movimento. Por mais fraco que seja o ataque ele sempre causa algum tipo de dano. Drogue de impostor. Vamos lá. 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 Isso. Dorme aí impostor. Queria que a outra tivesse dormido, mas tudo bem Droga Vamos lá Putz Tem uma defesa filha da mãe também, essa Sylvia Continua dormindo aí, dito Quer dizer, a defesa dela não é boa, é a defesa especial do Sylvia, que é bom Aí, fica dormindo aí, dito Oh, droga Bom É isso aí Pronto, ganhei em uma só pra ficar bonito no vídeo Apesar que foi fácil, cara, não tinha lendário Fora o Mewtwo É, só pra ter dois, ele tem Tem dois lendários praticamente, porque o Dragonite é como se fosse um lendário também Vamos procurar mais um oponente Legal que dá sempre uma briga boa aqui nesses torneios Porque não tem como passar Pokémon hackeado, né, então Oh, droga Erro de comunicação com o outro jogador Battle of Legends Master Division Apocalíptica Apocalíptica Acho que vou fazer a mesma coisa aqui Será que é bom usar o Age Slash aqui? Hum, não sei Bom No primeiro das dúvidas, vou colocar o Age Slash Dark Eye Continua com a mesma seleção, vai Praticamente fez uma equipe de Rain Dance Só mudou só o... 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 Kyurem Pra falar a verdade, eu nem vi como é que ficou o Kyurem Na... No Pokémon... XY Achei que era pegar o Kyurem e o Kyogre Logo de cara De qualquer jeito Só falta ele usar Fake Out no... No palco É... Que eu temia Putz... Que ataque ruim Ah, vou dar a mesma coisa, vai Surf... E... Espada Sagrada... No... 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 Mais 6 cosca no meu, ARG Flash Que droga Hum, já sei o que eu vou fazer, já era me ter feito isso aqui antes, cara Usar do Earth Power no main network, por que que eu não usei antes, velho? Que droga Sorte que eu não use ataque, só ataque especial Putz, defesa dele é boa, hein? A dogs, que droga Que droga A desculpa A desculpa Tchau, tchau. Que droga Da uma hipnose nesse Kyogre Resistir Porra Na chance Na chance Fazer eles dormir Droga Eu esqueci que esse terreno elétrico não deixa ninguém dormir Porcaria Cadê o negócio E aí 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 Eu acho que eu já enfrentei esse cara E aí 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 Oh, droga! Resiste, resistiu! Resistiu bem! Porra, meu tio com insônia! Resistiu! 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 Continua dormindo aí, Vital! Que droga! Que droga! Que droga! Há! Se evitar, ele está com sono pesado mesmo, hein? Duro que eu vou atacar ele, ele vai acordar. É... Droga... Sabe qual ele está ajudando? Sabe qual ele está ajudando? Sabe qual ele está ajudando? É, fodeu. Foi quase também. Se eu tivesse aquela borrada com o palco, talvez tinha tido uma chance. E aí... 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 Bom, vamos lá. Mas eu ainda acho que a estratégia anterior era melhor. Como é que é o nome que está aí? Logorock? Putz. Dá o seu nome em... sei lá... francês. Alemão, é. Oh, droga. Despotar. Shit. Mute. Mewtwo. 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 Cara foda, Mewtwo. Mewtwo. É, não deu. Tchauzinho, Tiranitar. Esse cara nem deve ter treinado os andares dele. Mewtwo. 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 Tchau, Mewtwo! Vou dar um close aqui. Tchau, Mewtwo! Tchau, Mewtwo! Tchau, Mewtwo! Tchau! 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 Tchau, Mewtwo! 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 Resistiu também Dá uma fenda espacial aqui no Ludicolo E... Tchauzinho, Kyogre É, eu sabia que ele ia fazer algo do tipo Valeu, Palkia, já me ajudou bastante Lá da Arcai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Vamos lá, Alexandre. Quem mandar o outro dormir primeiro vai ter vantagem. Oh, droga. Isso é injusto dele dizer ai o meu não Trocando de Pokémon imediatamente Porra Trocando de Pokémon imediatamente Vamos lá Staraptor conto com você Que ele obviamente iria juntar no No Pokémon Putz Tive até atacado Darkrai Tive até atacado Darkrai Acorda rapaz Caralho Ah se essa foi foda em Darkrai quem atacar primeiro comanda o jogo Ah se Que droga Eu tenho que ir nessa última ai pra Pra conseguir Terminar pelo menos com a 1 E aí Abraão 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 Se tivesse coisas lá, a gente podia atacar e não ia afetar. Olha que ficou massa, o Kyurea ficou aí. Pena que você não vai usar contra mim o Kyurea, só pra ver como ele é atacando. E agora, o que que eu faço? Acho que podia ter atacado o Mewtwo, eu mandei atacar o Joyton pra ver se resiste um pouco. Vamos lá cara, to esperando você. Putz, diz que não é muito efetivo hein. Drogue... Deve ter truqueado mesmo. Drogue... Deve ter truqueado mesmo. Deve ter truqueado mesmo. Deve ter truqueado mesmo. Tchau. 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 Jai Ermia, a chance. Jai Ermia, a chance. Só se ele errar o ataque Mas O cara acerta o trovão Vou mais um Não vou desistir ainda Tenho que fechar o vídeo com uma vitória Essa foi a única vitória Que eu perdi Derrota humilhante mesmo Que a outra das outras Foram por pouco mesmo Vamos ver aqui Seria que desistir Vamos lá. 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 Oh poderoso arceus, por que fizestes isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Velocidade maior. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL